Vai tomar no cu André Schmitt Quem que é essa porra aí? Vai se fuder André Schmitt Caralho mano, minha família tá escutando E qual foi mano, esse cara aí sou eu mano É mesmo? É Vai bad mano, se é bem cara tu não, parceiro aqui tem o dinheiro pra falar Tá suave, tá suave Tá de boa?